Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta na nossa série Vida Policial no jogo Enforce Policy Crime Action pessoal E hoje a gente vamos voltar a fazer uma patrulha Mas antes como eu tinha dito no outro vídeo anterior Da nossa série Vida Policial Estaria mandando alguns salves Então vamos começar os salves Já andei vendo aqui quem Que foi os que comentaram no último vídeo No vídeo de sexta-feira No vídeo Polícia Mata Palhaços No GTA V O vídeo ficou bem da hora Quem não assistiu vai indo lá assistindo Já indica o vídeo para um amigo Para ver se ele se inscreve no canal Se vocês estão me ajudando E deu 818 visualizações Pelo que eu não me engano E gostei bastante Então sem enrolação Vamos aí para os salves Os salves primeiramente Primeiramente né Porque ele me pediu desculpa ao Alan Eu acabei esquecendo Mas então o salve aí vai para o Alan Que sempre está jogando aí com a gente Beleza pessoal? Então um salve para o Alan Agora também um salve para o Tiger Gamer Um salve aí para o Police do canal Police o nome do canal dele Um salve também para o Vinicius Gomes Comentou só ocorrências pesadas É isso aí mano O vídeo ficou muito louco pessoal Da Rocam para vários tiroteios Muito top Um salve aí também para o Kaique Mota Um salve aí novamente para o meu mano Rafael PM Mods Games Um salve aí Vamos ver aqui para o Gustavo Machado Que comentou Comentou assim no vídeo Eu achei até da hora Porque foi o vídeo onde eu explodi a bomba Era para desarmar Eu acabei explodindo Tinex para desarmar a bomba Você corta o fio preto Ele ensinando eu aí como desarmar a bomba Então agora no próximo Se tiver alguma ocorrência de bomba A gente vai estar cortando o fio preto Para ver se vai dar certo Um salve aí para o Família GG Ainda pediu aqui Manda salve Tinex Ficou top parça É isso aí mano Um salve novamente Para o meu mano Off Games Um salve aí para o Shinora Play De novo É nóis Shinora Play Um salve aí para o Lucas Emanuel Almeida Um salve para o Caio Olay Olay Eu acho que é isso mesmo o nome dele Um salve aí para o La Mafia Comentou no vídeo aí de sexta Um salve novamente aí para o Raul Eduardo Valeu Raul Eduardo por estar presente aí É um salve para o Luan Droid Esse cara aí me ajuda demais Nessa nossa série Vida Policial Ajuda muito, muito, muito pessoal Vamos ver aqui também Um salve para o Pedro Henrique Vamos ver aqui Um salve para o Vitor Gabriel Um salve para o José Armando Um salve para o Dani Games 10320 Vamos ver aqui Um salve novamente para o meu mano Gameplay Go Está sempre aí ó Comentando nos vídeos do canal É um salve aí também para o Wesley Silva Um salve para o meu mano Vladimir Games Já até participou de live aí Pelo que eu não me engano com a gente Um salve aí para o Francisco Aurélio Ninguém respondi ele ainda Eu vou responder aqui Vamos aqui Um salve para o Pequeno Jas Um salve aí também para o GTA 4 O Mod Polícia O mano aí ó Bruno Tem a página com esse mesmo nome Pelo que eu não me engano Ou é LCPDFR Barra BR Uma coisa assim Não lembro direito Um salve aí também para o QRA Masson Então esses foram os que Comentaram no vídeo de sexta Como eu disse Eu estaria mandando um salve aí para eles Que para quem comentasse no vídeo de sexta Então Aí está o salve Como prometido E Agora o que eu pensei Porque eu falei que eu ia só mandar nos Quem comentasse no vídeo de sexta E aí eu sei que a galerinha é meio espertinha né Então vamos fazer o seguinte Eu vou escolher um vídeo Dos três da semana Como vocês sabem Sai em vídeos Segunda, quarta E Sexta-feira Às nove horas da manhã Eu mudei Sete horas da manhã Era muito cedo Então eu mudei para as nove Aí Eu vou estar escolhendo Um dos Desses vídeos Para estar mandando salve Beleza Então Quem estiver acompanhando aí o canal Esteja comentando Vamos aqui já tomar um banhão Então vocês estejam comentando Para Fiqueira o salve né Comentando Que aí eu vou estar mandando salve E assim já é um meio de divulgação Para o canal de vocês Entendeu Aí Um está ajudando o outro né Todos os canais estão ajudando o outro Esses canais que eu Estive comentando Vai estar aparecendo aí ó Na Como que fala Na tela do jogo aí ó Conforme eu vou falando Assim como eu fiz no outro Então ele vai estar aparecendo Aí Quem quiser Aí está se inscrevendo Um no canal do outro Bora lá Um ajudando o outro E é isso aí Então vamos aqui dormir Já dormimos Vamos pegar o turno das seis aí ó Vamos aqui entrar em serviço E bom Vamos ver Pessoal Desculpa aí Mas eu acabei Não visualizando Velho Os Os vídeos Os comentários Das viaturas Que vocês queriam Vou fazer com a viatura 4 Que eu vi que chegou uns comentários 4 Uns pedindo 4 Então eu vou fazer com a viatura número 4 E Nesse eu vou estar lendo aí os comentários E estar vendo certinho Qual que é A que vocês querem E aí vai ficar Tudo certinho Beleza É porque devido ao serviço pessoal Aí acaba às vezes ficando cansativo Não é que eu não quero responder Quem Acha isso daí Não é Pode ver que eu sempre Estou procurando responder Todos vocês E E é um meio né De comunicação Vocês Com certeza Todo mundo que Comenta Quer uma resposta né Assim como eu Às vezes comento no vídeo De alguém Eu quero uma resposta Com certeza E vocês também né E Então a resposta É uma forma de comunicação Entre Eu e vocês Vamos aqui Que a gente vai trocar de viatura Tem que chegar lá mais perto Desligar a setinha Desligar o nosso carrinho E descer aqui Um dia que vai chover velho Ah tá Achei que ia chover Então Estilo visual Aqui Modelo de veículo Nós estamos com 4 Que tinham pedido bastante Ah O 4 é descaracterizado Então vocês querem Viatura descaracterizada Também né Vamos ver aqui A sirene Apesar que tá bem de noite Velho Não dá pra ver Ah dá pra colocar Uma sirenezinha ali ó E as outras Eu não sei Bom Vou deixar com essa sirenezinha Em cima Roda Não Eu ia colocar uma roda esportiva Fica meio estranho né Vou deixar essa daqui mesmo Preta Preta E vou Ah isso moleque Cores da sirene Branco Branco e vermelho Ficou legal Ficou legal velho Branco e vermelho Ficou legal Olha Ficou top velho A viatura Tem uns leds dentro do Do farol Ficou top Ficou top Gostei Então a gente Vamos patrulhar Aqui pela Por essa área Vocês pediram Um patrulhamento aí Vamos falar que é de P2 né Então vamos lá Nem vi a roda Que eu coloquei na viatura Deixa eu ver aqui Deixa eu parar aqui E ver Rapidão Ah Coloquei a roda de ferro Ficou da hora É Vamos ver aqui Qual é a nossa missão Coloque os radares Em pontos estratégicos E pegue os apressadinhos Vamos lá Vamos colocar radares Ah Também estiveram me falando aí Pra mim Tá colocando os radares E eu tá me escondendo Boa ideia né Então vamos fazer Isso daqui Aqui ó Vou tá deixando a viatura Mocosada aqui atrás Desse Esse arbusto aqui E nós vamos Tá colocando Os radares aqui Deixa eu vir aqui Na viatura Pegar um radar Radarzinho Vamos pegar os apressadinhos Aqui ó Ó Para 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 Vai 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 Sai dessa mão Filha da mãe Será que nós Pega esse carro Vai filho Bom Pegamos um Pegamos outro ali Caramba bicho Já multei dois Mas eu podia ter ido atrás Velho Dá para mim ter dado outra multa Aqui ó Farol apagado O carro tá com o farol apagado Como que é Tá carambola Opa Não descer aqui Vamos chegar lá nele Tá andando com o farol apagado Aí ó É Pedir para sair do veículo Vamos usar o bafômetro nele Nada Ele está limpo Vamos checar o veículo dele Bom Encontrou problemas no veículo Veículo não tem luzes de frio Veículo com luzes queimadas É Vamos aplicar a multa Agora O que que eu vou fazer Vou voltar aqui Mirar a arma né Sim E apertar o C Pedir para ele sair com as mãos para cima Já para não ter risco para a gente Pedir para ele cooperar aqui Ah não Já está cooperando né Bom Não encontrei nada Ele está limpo Checar a ID dele Opa Outra multa hein Está liberado Vai Olha Eu já ia nem perceber que esse carro era meu Ó Ó o caminhão Ó o caminhão Vem que vem Vem que vem Caminhãozinho Ó o tamu está comendo Beleza Esse daí já vai ganhar uma multinha Maravilha Desligar aqui Deixar as luzes desligadas Vamos para cima Bom vamos Checar ele aqui Revisar ele Não encontrou nada Ele está limpo Vamos usar o bafômetro nele Opa Nível de álcool do sangue Moleque Vamos já fazer a prisão dele Vamos fazer a prisão dele Chamar aqui uma viatura No 3 Para vir buscar né Bom trabalho Beleza Beleza Mais 50 pontos Multa aplicada corretamente Já completamos a missão Missão cumprida Já Vamos aqui Checar o veículo Problemas do veículo Doces queimadas Beleza Vamos aplicar uma multa Multa aplicada corretamente Olha cara Eu estou aprendendo a jogar Esse aqui Ao pouquinho Até eu estou Ficando impressionado Vamos chamar o guincho Beleza pessoal Já fizemos a missão Do Dos radares Nos pontos estratégicos E agora Eu acho que a gente Vai só cair Na Na patrulha normal Deixa eu ir ali Que eu vou tirar Tirar aquele radar ali Deixa eu desligar a luz Aqui da viatura Vamos patrulhar Bom Não sei se Opa Eu ia falar Temos um bêbado Nas ruas Causando problemas Ele deve Estar inclusive Andando torto Localize E prenda Beleza Vamos lá pessoal Vamos ver aqui O QTH É lá no centro Da cidade Bom Vamos lá A gente que está De plantão Hoje Nosso turno Ainda bem Que os radares Já saem Sozinhos Ele deve estar Aqui no Cantinho do parque Aqui Desligar aqui Que ele não vai Nem saber Que é a viatura Também já temos Que abastecer Nossa viatura Está ali na frente Da outra vez Que eu usei O O Taser Eu fui meio que Vamos dizer assim Punido Vamos desligar Aqui Saí Da viatura O cara está Para lá Já achei Vamos pedir Para ele Parar Aí beleza Cooperou Vamos Vamos Checar E Dê dele Aqui Para ver O que Que consta Vamos Revistar Ele Está Se a pessoa Está muito Bêbada Descontrolada Você encontrou Uma arma Branca Já vamos fazer A prisão Dele Beleza Já fizemos A prisão Vamos Chamar A viatura Para vir Buscar Copom Manda uma Viatura Aí Que Pegamos O cara Então Beleza Ainda Nós temos Bastante Tempo Para Estar Podendo Patrulhar O carrinho Igual Minha Viatura Bom Vamos Estar Indo Abastecer A viatura Também Vou Aplicar Multa Ah não Esse carro Não é O meu Não Vamos ver Aqui O posto Na próxima Ali Cara Eu Só Sou Incomodado Com Esse Radar Vira Nessa Mesmo Posto Ali Na Frente Abastecer Até Que A gente Parou De Bater Bastante Nosso Nosso Carro Abastecer Ela Aqui Beleza Vamos Aqui Abastecer 12 12 Mirhéis Para A gente Estar Abastecendo E Retomando A patrulha Bom Vamos Continuar Fazer Algumas Buscas Normalmente É Mais Nas Rodovias Onde Os Caras Andam Aí É Piscar Que Está Meio Meio Apressadinho Eita Caramba Velho Nem Desconfiou Acho Que Era Viatura Vai Desce 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 Com a Mão Para Cima Vamos Checar Ela Aqui Já Cláudia Jonis Revista Ela Não Encontrei Nada Está Limpa Vamos Usar O Bafômetro É Voltar Aqui Vamos Checar O Carro Encontrou Problema Nos Veículos Estavam Em Alta Velocidade Aplicar Multa Voltar Aqui Agora Você Vê Se Dirite Com Cuidado Não Posso Prender Ela Na Última Vez Que Eu Prendi Deu B.O. Para Minha Eu Que Me Passei Por Errado Vamos Patrulhar Lá Para O Centro Lá Para Rodovia Aqui Vai Passa 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 Nossa Olha Só Certeza É Outra Multa Desce 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 Mão Para Cima Mão Para Cima Isso Vamos Checar Ela A gente Não Sabemos Quem Estamos Abordando Vamos Resistar Não Encontrei Nada Está Limpa Vamos Ver Que Usar O Bafômetro Nela Está Com Nível Alto No Sangue Senhora A senhora Vai Ser Encaminhada Ao DP A senhora Não Tem Condições De Estar Dirigindo O Veículo Vai Ser Conduzida Manda Uma Viatura Acabei De Abordar Uma Senhora Alcoolizada Beleza Vamos Checar O Veículo Aqui Checar O Veículo Encontrou O Veículo Estava Em Alta Velocidade Muito Bem Vamos Aplicar Uma Multa Multa Aplicada Corretamente Obrigado Voltar Aqui Chamar Um Guincho Mais Um Bom Belo Patrulhamento Nosso Né Pessoal Tamo Cumprindo Muito Bem Nosso Dever Bom Já Tá Amanhã Sendo Dia Já Posso Desligar As Luzes Da Viatura Vamos Patrulhar Lá Na Frente Aí Já Já A Gente Volta Porque Nosso Plantão Já Tá Acabando Então A Gente Vamos Aqui Observando Mantendo A Velocidade Não A Velocidade De cruzeiro Da Viatura Ali Nós Já Vamos Cair Em Otacia A Gente Não Vai Pra Lá Esse Carro Aqui Tá Fazendo Zig Zag Bom Vamos Parar Aqui Vamos Abordar Vamos Usar O Bafômetro Nele Oh Louco Velho Estamos Dando Muita Sorte Velho O Veículo Tá Dentro Da Lei Mas Vai Ter Que Ser Inchado Devido É O Motorista Está Bêbado A gente Deixa o senhor Sai do Veículo Vamos Checar A ID Dele Arnold Rivera Pedir Pra ele Cooperar Revistar Ele Uma Arma Velho Tava Com Uma Arma Então Já Vai Ser Preso Aqui Mesmo O Indivíduo Beleza Esse Daqui A gente Já Vai Levar Ele Pro DP A gente Vai Estar Chamando O Guincho Porque A gente Já Tem Que Poder P Para Encerrando O Turno Então A gente Já Vamos É Tá Conduzindo Ele Até DP Então Vamos Aqui Pessoal Lembra Eu Estou Gravando Esse Vídeo Aqui No Domingo Já Cara Então Eu Tenho Que Editar Fazer Todo Aquele Trampo Para Já Postando Ele Amanhã Para Vocês Então Vamos Estar Indo Até O DP Bom Desse Dessa Dessa Série Talvez Ela Pode Acabar Vindo ao Canal Mais Vezes Vai depender Tudo De Como Estiver As Views Da Série Vida Policial Então Quer dizer Depende De Vocês Para Quem Quer Mais Vídeos Recomendo Que Compartilhe Compartilhe Mais Para Estar Chegando Mais Vídeos Dessa Série Desligar Aqui A Sirene Nossa Velho Vou Ter Que Fazer Essa Missão Velho É Missão Importante Estão Precisando Da Gente Tirar O Preso Vai 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 Vem Vamos Prender Ele Aqui Beleza Pessoal Então Vamos Ter Que Correr Lá Porque É Ocorrência De Risco Então A gente Antes de Entregar O Turno Vamos Cumprir Esse Dever Cadê Onde Eu Estou No Mapa Deixa Me Achar Ali Beleza Bem No Centro Da Cidade Então Nós Não Podemos Deixar Isso Passar Batido Tráfico De droga No Centro Da Cidade Comigo Sendo Polícia Isso Não Existe Vamos Aqui Encostar A viatura Desliga Desliga Ela Descer Deixa Eu Pegar Lançar Armamento E Vamos Fazer Um Buscas Aqui Um Cara Meio Suspeito Meio Estranho Vacilou Levou Vacilou Levou Se tiver Mal Alguém Vai Levar Também Parou 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 Ah Para Velho Ah Para Não pode Apontar A arma Ah Tá Vamos revistar Ele Não encontrei Nada Vai 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 Perguntar Sobre Alguma Atividade Suspeita Não Não sabe De nada Está Liberado Vai Vaza Vaza Olha Aqui Armamento Ainda tem Outro Que está Foragido Vamos Chamar Uma Ambulância Para 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 Vagabundo Você Tem Uma Nova Patente Velho Parabéns É Isso Pessoal Temos Uma Nova Patente Cumprimos Nosso Dever De policial Fizemos A Ocorrência Lograr Exito Já Somos Sargento 1 Então Pessoal É Isso Eu Vou Encerrando Esse Vídeo Por Aqui Só Vou Estar Indo Lá No DP Para A Gente Estar Entregando O Plantão Agora Se Já Conversei Bastante Com Vocês Também O Vídeo Acabou Esticando Um Pouco Mais Mas É Isso Aí Caramba Quase Está Vindo Aqui Entregar O Plantão Caramba Para Aqui Desliga Desliga Os Saróis Já Está Saindo Logo Do Serviço Antes Que Então É Isso Espero Que Tenham Curtido O Vídeo Se Curtiu Não Esquece Deixando Aquele Like Pessoal Vocês Podem Ver É Trabalhoso Para Caramba Mesmo Assim Eu Não Paro Velho Estou Gravando Me Esforçando Cheguei Do Serviço Saí Às Sete Hora Da Noite Cheguei E Já Estou Gravando Velho É Corrido Mas Bom Tento Trazer O Melhor Para Vocês Então Quem Puder Me Tá Dando Uma Ajuda E Agradecer Beleza Então É Isso Pessoal Se Curtiu Não Esquece Deixando Aquele Like Compartilhando O Vídeo E É Isso Valeu Falou Abraços Até O Próximo Vídeo E Fui